Mudei para uma outra colônia Entrei para uma nova escola onde fiz algumas amizades Ao participar de uma excursão, uma tempestade gravitacional nos obrigou a entrar numa cápsula de emergência A cápsula se soltou do ônibus espacial Acabamos descendo num planeta desconhecido e belo Como o空 está, esse flúor está Se esse色 se conhe�� sendido, ou beber para a camalla Você vai, você vai começar, eu vou seguir theatre submitida O que é isso? O que é isso? Episódio de hoje, O Destino do Planeta É um terremoto O que é isso? Parece o interior de um vulcão É lavo em ebulição Já passou E aí, gente, tá tudo bem? Tá tudo bem Ei, olhem! Essa não Nossa, que desastre O que tá acontecendo com esse planeta? Está ocorrendo alguma coisa diferente nos movimentos da crosta Mas o que é que você tá querendo dizer com isso, afinal? O ecossistema desse planeta vai ser destruído O quê? Mas eu pensei que você tivesse um programa de recuperação Eu tenho alguns programas Mas esta mudança é maior do que os programadores esperavam Está além da minha capacidade Então, o que vai acontecer? Vou ter que multiplicar os meus poderes Para poder lidar com toda esta mudança De que forma? O seu poder vai além das nanomáquinas Mas eu ainda não descobri exatamente o que é Só sei que preciso do seu poder para lidar com esta situação Ah, dá um jeito nisso sozinho! É meu dever restaurar e manter a natureza deste planeta Você disse que não precisava dos humanos E agora que está com problema, quer usar a gente? De jeito nenhum! Você tá pensando que nós somos o quê? Para lidar com esta grande mudança O novo poder que a Luna tem é a única esperança O novo poder? Você quer ficar quieto? De outra forma, não vou poder encontrar soluções O que você quer dizer com isso? Eu acho que ele já desistiu Ah, você é apenas uma máquina Você não é capaz de fazer nada além daquilo que os humanos te programam para fazer Eu não gostei do que você disse! É sim! E o que você está tentando dizer com isso, hein? Ah? O sobrevivência está tentando proteger esse planeta E daí, Tiago? O que a gente tem a ver com isso? Droga! Vamos lá, Howard Bom, se é perigoso ficar aqui, nós temos que partir agora mesmo Agora temos uma nave espacial Mas o planeta será destruído Eu sei disso, mas não tem nada que a gente possa fazer Vamos cair fora daqui logo, senão a gente vai morrer Acontece que a gente não pode partir antes de checar muito bem os sistemas da nave, entendeu, Howard? Então vamos lá, o que a gente está esperando para fazer isso logo? Vamos, corre, Xingo! Ei, eu vou com vocês Não podemos permitir que vocês partam Para com isso Precisamos do poder de todos vocês para proteger este planeta Então não faça isso com a gente Mas você nem sabe direito como é que vai fazer para proteger este planeta, certo? Certo Precisamos descobrir o que está acontecendo Ou então não podemos fazer nada, entendeu? É mesmo Vamos descobrir E também queremos saber tudo o que está acontecendo por aqui Então vamos verificar E de sua parte, prometa que não vai mais nos atacar Esta é uma boa ideia, gostei Se a gente souber o que é, pode ser que a gente ache um jeito de proteger este planeta Eu analisei todos os dados disponíveis, mas não obtive resposta Se verificarem agora, não vão encontrar nada Ah, qual é? Por acaso você não sabe que nós humanos descobrimos a lei da gravidade E além de tudo descobrimos como fazer macarrão instantâneo Macarrão instantâneo É isso aí Os humanos podem ligar coisas aparentemente sem relação para achar soluções, não sabia disso? Boa! É isso aí Nós temos o brilhante poder da imaginação Você tem que perceber que nos manter trancados aqui não vai mudar absolutamente nada É isso mesmo Aposte na imaginação humana Essa é a melhor escolha Por enquanto não adianta prender vocês Mas qualquer movimento em falso, eu mato todos Tudo bem Tá certo Pessoal, vamos nos dividir para a equipe de análise de dados E a de pesquisa de campo, tudo bem pra vocês? Tá bom A equipe de pesquisa de campo deve começar pela máquina formadora de ambiente mais próxima, tá bom? Tem um caminho até a cratera Eu e a Chaco vamos analisar todos os dados Por mim, tudo bem Certo, e os demais vão para a máquina formadora de ambiente, tá bem pessoal? Tá bom Essa é a máquina principal Eu sei, Luna, mas o povo pediu pra gente continuar esperando aqui Obrigado por esperar Com licença aí Parado Ai Ai, ai, essa não Perdi um parafuso Não pode Achem ele, por favor Ai, é importante Será que dá pra confiar nesse aí? Esse deve ser o centro do planeta Exatamente Os dados sobre as nanomáquinas estão espalhados pelo planeta Vamos começar Se não entender alguma coisa, deixa que eu explico Combinado Estive aqui faz mil anos Que chato, só tem pedra É um lugar horroroso Então era assim há mil anos Era O planeta todo era assim há mil anos Mas agora olha Que lindo É mesmo Levou mil anos para o ambiente ser habitável pelos humanos E esse é o resultado Os pais do Adam e outros humanos trouxeram a vida de volta para esse planeta O sobrevivência também ajudou Esta máquina está funcionando Ela transforma o gás vulcânico em sinal luminoso Que é dissipado no ar Este tipo de máquina formadora de ambiente Atua nos vulcões do planeta Para impedir o aquecimento global Essa máquina recuperou o ambiente Para as pessoas poderem viver, não é? Certo, é isso mesmo O sobrevivência tem as informações sobre a temperatura e a composição do ar Não é mesmo, povo? Claro, com certeza Então quer dizer que a gente só precisa recolher algumas amantes Vamos levar amostras de rocha e água, tá bom? De acordo com dados como terremotos Atividades vulcânicas E mudança na duração do dia e temperatura Houve uma alteração na movimentação da crosta E mudanças climáticas drásticas ultimamente Você está certo Eu acho que o computador sobrevivência não esperava tanta mudança, não é verdade? Temos que descobrir a causa disso Uhum O grupo da Luna chegou na máquina Vamos entrando! Para onde a gente está indo? Ah, para baixo! Ah, para baixo! Polvo! Será que não dá pra ir com mais calma? Ah, desculpa aí. Ei, o que é aquilo? Um túnel? É uma escavação especial para pesquisas. Para podermos recolher amostras de diferentes épocas. Podemos pegar amostras de mil anos. Ou se pode. Então vamos pegar amostras de diferentes épocas para comparação. Boa ideia. Esperem só um segundo. Eu acho que a causa pode ser alguma coisa de fora desse planeta. O que você quer dizer? Bom, eu ainda não tenho muita certeza, mas eu estou achando que pode ser a órbita do planeta. O ciclo Melankovitch? É a única explicação para a mudança de tempo, você não acha? Temos que considerar de diferentes ângulos. O sobrevivência deve ter as explicações mais simples, não acha? Certo. Vamos descobrir. É isso aí. É o túnel de pesquisa que o povo mencionou. É o túnel de pesquisa que o povo mencionou. Um segundo! Temos um sistema de resfriamento, então estamos em total segurança aqui! Nós podemos levar algumas amostras? Claro! Vamos pegar! Isso não vai derreter? Não! É resistente ao calor! Não tem problema, não! A amostra recolhida com sucesso! Tô com medo! Eu não acredito! Entrou em erupção de novo! Nossa! É assustador! Vamos sair desse lugar depressa! Certo! Nós já vamos voltar! Será que dá pra parar com isso? Mas eu não fiz nada! O quê? Temos um problema! Pode ter sido sobrevivência! Não, não! É um problema mecânico! Esse elevador foi feito há mil anos! Eu já imaginava que isso podia acontecer! Você é um idiota! Dá pra fazer alguma coisa? O que foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Temos um sistema de refrigeração! Chaco! O que foi? O elevador acabou de parar! O quê? Foi ordem de sobrevivência! Não! Não! É um problema mecânico! É um sistema de refrigeração que enguiçou! O quê? Temos que consertar rápido ou o calor vai matá-los! Quente! Morro! Mantenha a calma! Tá bom! Não! Não dá pra controlar! Ai, que calor! Ai, que calor! Ai, 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 ai! Precisamos fazer alguma coisa! Ou vamos morrer! Luna! Espera, Adam! Eu não estou conseguindo movimentar a cápsula! Sobrevivência! Salva eles! Aciona o elevador! O que você está esperando? Sobrevivência! Os angões não conseguem entrar no elevador fechado! Não tem como salvá-los! Como é que é? Eles estão morrendo lá dentro! Você tem que dar um jeito! E agora, entendeu? Agora! Espera um pouco! Talvez a gente possa aproveitar bem o espaço fechado! Sobrevivência! Diga alguma coisa, vai! Tiago, deixa pra lá! Mas... Não se preocupe! Acabei de ter uma ideia brilhante! E aí, vai dar pra consertar? Tô tentando! Nós não vamos aguentar muito mais! Ai! Como eu queria que o Shingo e a Tiago estivessem aqui! Ei, Bogo! Um momento aí! Hã? Turma! Tiago! Shingo! Nós vamos tirar vocês daí! Agora, prestem muita atenção! Nesse elevador aí, tem um gás que é o que faz o resfriamento! Mas perdemos o sistema de resfriamento! Só precisamos do tanque de gás! E o que vai fazer com ele? Tira ele fora! Peraí! Eu não acredito que isso vai ficar ainda mais quente! Fadam o que quiserem! Vamos fazer o que ele pediu! Certo! Polvo! Ai! Tá bom! O que estão fazendo? O que nós vamos fazer é o seguinte! Vamos explodir o gás que está na forma líquida no poço do elevador! O quê? O poço é vedado! Então, desse jeito, a pressão vai acabar empurrando o elevador pra cima! É perigoso demais! Os humanos estão acostumados a correr riscos! Agora, quando o elevador chegar ao topo, prende com as alavancas pra eles poderem sair! Hum... A imaginação humana criou uma chance! Agora! Faça como eu disse, polvo! O que, polvo? Você vai conseguir! Chaco! A vida deles depende de você! Tudo bem! Solta agora! Ainta meninaque ajuda a. A única Vegeta nos atrai obrigada a proteger a uma Nós. Segura a Amen! A Seiten Chwife! Não! Do lado e para os mausos! Kew! Aaaaah! Polvo, que preço! Vem logo, pessoal! Manda logo! Vai mais rápido! Kaoru! Polvo! Que legal! Legal! Conseguiu! Conseguiu! Sobrevivência! Muito obrigada! Olha só isso! O que vocês descobriram? Só as amostras de mil anos que têm estruturas diferentes! Eu sabia! E o que é que tem isso? Pode ter havido uma grande mudança gravitacional há mil anos! Não existe a menor possibilidade! Isso só poderia acontecer se um grande asteroide tivesse atingido o planeta! E isso nunca aconteceu nesses mil anos! Bom, e o planeta não pode ter sido atingido por um fator externo? Explique-se melhor! É que nós criamos uma hipótese! Se esta realmente fosse a causa da grande mudança há mil anos, então explicaria o que está acontecendo no planeta neste exato momento, entendeu? Mas o que é? Tempestade gravitacional! Tempestade gravitacional? Hum? Ai, o que é aquilo? O Sobrevivência disse que uma tempestade gravitacional vai atingir o planeta em três dias! Então vamos embora daqui naquela nave espacial! Vamos logo! Não podemos deixar esse planeta morrer! Quem sabe a nave espacial possa deter a tempestade gravitacional! Por que que a gente não vai embora e deixa esse planeta morrer de uma vez? Eu vou voltar pra nossa colônia nessa nave espacial! Próximo episódio, porque amamos esse planeta! Próximo episódio, podemos deixar bem qualquer coisa, entrando ao sea! Próximo episódio, mas, antes, agora, não podemos deixar esse planeta! Próximo episódio! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.